É uma farmácia, digamos, sazonal, começando pelo inverno. Nós temos a nossa população com os seus problemas de doença crónica. Que passam-me muito pela hipertensão, diabetes, as mais conhecidas. A galeceia é um bocadinho alta o colesterol também e de vez em quando venho para ver o que é, para saber o que é que tenho que fazer. E tenho que controlar mais um pouquinho naquilo que como e naquilo que bebo. Todas as noites estou a tomar um comprimidozinho para o colesterol. Se não tomasse, ele avançava por aí acima, não é? Mas como tudo e bebo, não tenho restrições de nada, graças a Deus. Aqui é o que tenho mais próximo. Como não sei conduzir, tenho que estar sempre pendente do meu marido, se vou mais longe. E então é o que me dá mais jeito de vir aqui. Acho maravilhoso, acho muito bem para a população local. E sem ser local, mas principalmente para a população local, ter um serviço deste aqui ao pé da porta. Pois evita muito, porque os transportes daqui para Vila Real. E também, em Vila Real não seríamos melhor atendidos, de maneira alguma. Porque a gente sabe como é que está o nosso Serviço Nacional de Saúde. As farmácias que estão bem organizadas em rede, conseguem responder muito bem. Quando lhes estão pedidos situações que não foram fáceis, organizaram-se, fizeram, tiveram sucesso. Portanto, não há nada neste momento que possa contrapor que não possa haver outros serviços. Aliás, eles são fundamentais para as pessoas, porque muitas das vezes, se não quase sempre, o primeiro local de acesso, em termos do utente ou do doente, a um problema de saúde é a farmácia. Por que não alargar mais testes? Porque nós temos capacidade técnica de hoje executar e a população, neste momento, pelo nosso histórico de serviço, tem confiança. E isso é muito importante.